Esse concurso, ele mostra, ele passa uma confiança aos estudantes brasileiros, porque ele mostra o investimento que o Senado tem feito na educação, o incentivo. Então eu quero parabenizar e agradecer ao Senado por essa iniciativa, parabenizar todos os finalistas, dizer que eu estou muito feliz também de estar participando, de estar conhecendo Brasília, que é uma cidade fantástica, muito organizada, muito bonita, tenho certeza que todos gostaram.